Perna 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 Cultar 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 Proprio 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 Deitar 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 Comunicar 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 Passar 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 Luta 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 Rico 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 Lembrar 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 Azul 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 Perna Perna Cultar 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 Proprio Cultar Deitar Cultar Deitar Cultar 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 luta luta rico rico lembrar azul azul perigoso 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 relaxar 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 cão 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 barato 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 impressionar 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 Estar 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 Durante 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 Fraco 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 Escolher 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Perigoso Relaxar Cão Barato Impressionar Impressionar Estar Estar Durante Durante Fraco Fraco Escolher Escolher Esta noite Esta noite Artista 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 Aguarde 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 Plantar 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 Seu 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 Respeito 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 Evento 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 leve pagar 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 sair 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 metade 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 artista artista aguard aguard plantar plantar céu céu respeito evento 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 leve leve pagar 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 sair sair metade metade lirio 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 cumprimentar cumprimentar fábula 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 novas novas garganta 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 Olá Olá Ventoso 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 Histórico 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 Fogo 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Lírio Lírio Cumprimentar 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 Fábula 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 Nevado Nevado Garganta Garganta Olá Olá Ventoso Ventoso Histórico Histórico Fogo 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Classe 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 E futuro E futuro FUTURO CHOQUE 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 SECO 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 Obedecer 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 Coçar 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 Ciclo 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 Nublado 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 Nós 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 Classe Classe Futuro 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 Obedecer Conectar Conectar Coçar Coçar Ciclo 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 Nublado 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 Nós 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 Predes 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 Nuvem Nuvem Sombrio 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 Cavalo 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 Subtrair 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 Ásia 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 A principal A principal A principal A principal Procurar 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 Lição 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 Diretor 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 Preveres Preveres Nuvem Nuvem Sombrio Sombrio Cavalo Cavalo Subtrair Subtrair Asiã 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 A principal A principal Procurar 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 Lição Lição Diretor Diretor Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Resistente 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 PILOTO WANECDNEV 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 Mês 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 Excelente 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios POPTO 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 FAVORITO 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 Dor de dente, dor de dente, ao longo, ao longo, resistente, resistente, piloto, piloto, one egg de neve, one egg de neve, mês, mês, excelente, excelente, homem de negócios, homem de negócios, pobre, pobre, favorito, favorito, dor de dente, dor de dente, símbolo, 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 banulho, 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 sentir, 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 suave, 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 segurança, 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 aqui, 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 cibonete, 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 milho, 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 museu, 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 Museu Pared 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 Símbolo Símbolo Barmulho Barmulho Sentir Sentir Suave Suave Segurança Segurança Aqui Aqui Cebonete Cebonete Milho Milho Museu Museu Pared Pared Nebuloso 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 Construção 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 Caro 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 Voluntário 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 Tesouras 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 Peru 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 Irmão 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 Ganhar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Local 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 Nubuloso Nubuloso Construção 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 Peru Peru Irmão Irmão Ganhar Ganhar Um negócio Um negócio Local Local Refeição 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 Tumscópio 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 Construir 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 Aceita 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 Mercado 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 Retorna 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 Introduzir 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 Queluroso 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 Honesto 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 Passado 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 Refeição Refeição Telescópio Telescópio Construir Construir Aceita Aceita Mercado Mercado Retorna Retorna Introduzir Introduzir Caloroso 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 Honesto Honesto Passado Passado Precisar 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 Amiga 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 Buraco 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 Sorte 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 Ferrovia 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 Salve 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 Banco 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 Rápido 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 Manhã 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 Diferença 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 Precisar 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 Amiga Amiga Buraco Buraco Sorte 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 Ferrovia Ferrovia Salve Salve Banco 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 Rapido Rápido bases distance Onder Música Diferença Diferença Novo 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 Nome 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 Solta 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 Forte 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 Rainha 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 Opinião 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 Planeta 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 Lua 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 Através 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 Fritar 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 Novo Novo Nome Nome Solta Solta Forte Forte Rainha Rainha Opinião Opinião Planeta Planeta Lua Lua Através Através Fritar Fritar Prejuízo 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 Pugás 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 Disapport Igreja Veículo Significar 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Além disso Além disso Além disso Além disso. Voa. 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 Claro. 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 Prejuízo. Prejuízo. Pegar. Pegar. Passaporte. 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 Igreja. Igreja. Veículo. Veículo. Significar. Significar. Cartão postal. Cartão postal. Além disso. Além disso. Voa. Voa. Claro. Claro. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Criança 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 Erros 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 Como 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 Ponto 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 Informação 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 D D D D D Clima 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 Anjo Clique 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 como como ponto ponto informação informação de clima clima anjo anjo clique clique você 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 programa 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 tigre 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 Feliz Mestre 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 Dinheiro 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 Exame 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 Amarelo 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 Proprietário 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 Soldado 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 Você Você Programa Programa Tigre Tigre Feliz Feliz Mestre Mestre Dinheiro Dinheiro Exame Exame Amarelo Amarelo Proprietário Proprietário Soldado Soldado Outro 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Avião 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Rota 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 Razão 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 Fresco 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 Inseto 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 Anel 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 Outro 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 Houve um Houve um Avião Avião Todo o mundo Todo o mundo Às vezes Às vezes Rota Rota Região Razão Fresco Fresco Inseto Inseto Anel Anel Viagem 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 Sugerir 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 Sobrevivência 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 Coração 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 Cientista 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 Implorar 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 Violento 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 Deixei 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 Orgulhoso 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 Questionário 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 Viagem Viagem Sugerir 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 Sobervivência Sobervivência Coração Coração Cientista 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 Implorar Implorar Violento Violento Deixei Deixei Orgulhoso Orgulhoso Questionário Questionário Ebalha 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 Canto 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 Distrito 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 Pintura 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Manter 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 Deus 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 Plástico 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 Osso 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 Calendário Calendário Abelha Abelha Canto Canto Distrito 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 Pintura Pintura Lado fora Lado fora Mante Manter Deus Deus Plástico Plástico Osso Osso Calendário Calendário Gráfico 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 Poema 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 Tamanho 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 Longe 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 Quadra 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 Emprestar 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 Importante 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 Alimentação 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 ainda 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 exposição 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 gráfico gráfico poema poema tamanho tamanho longe longe quadra emprestar 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 importante importante alimentação 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 ainda ainda exposição exposição durido 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 inventar 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 parece 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 cheio 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita usualmente 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 frio 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 período de férias 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 Castanho 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 Adorável 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 Dourido Dourido Inventar Inventar Parece Cheio Cheio Em linha Rita Em linha Rita Usualmente Usualmente Frio Frio Período de férias Período de férias Castanho Castanho Adorável Adorável Saudável 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 Lançar 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 Brinquedo 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 Sluitário 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 Famoso 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 Guilson 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 Dir som Poluir 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 Empurrar 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 Relatório 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 Queimar 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 Soldável Soldável Lançar Brinquedo 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 Slitário Slitário Flitário Famoso 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 Guirson 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 Poluir 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 Empurrar 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 Relatório 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 Queimar 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 Natureza 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 Naturza Tornare Tornare A Tornare Engraçado 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 Objetivo 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 Alcance 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 Ausente 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 Tráfego 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 Bola 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Advogado 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 Natureza Natureza Tornar-se Tornar-se Engraçado Engraçado Objetivo 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 Alcance Alcance Ausente 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 Tráfego 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 Bola Bola Meio Ambiente Meio Ambiente Advogado 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 Legal 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 Obrigado 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 Serviço 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 Cedo 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 Aconselhar 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 Torcer 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 Branco 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 Questão 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 Vejo 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 Legal Legal Obrigado 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 Seguro Seguro Serviço Serviço Cedo Cedo Aconselhar Aconselhar Torcer 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 Branco 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 Questão Questão Vejo Vejo Esquece Esqueço 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 Lavo 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 Hector 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 Teste 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 Cozinhar 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 Diligente 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Remédio 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 Juntos 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 Névoa 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 Esqueço 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 Lado 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 Ator Ator Teste 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 Cozinhar 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 Juntos Juntos Névoa 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 Dragão 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 Bambida 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 Segredo 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 Partida 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 Escapar 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 Tipo Sepultura 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 Vestir 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 Caso 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 Neve Neve Dragão Dragão Bebida Bebida Segredo Segredo Partida Partida Escapar 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 Sepultura Sepultura Vestir 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 Caso 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 Porquê 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 Lento 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 Ilha 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 J Já Minguem Minguem Ciência 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Acreditam 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 Porquê? Porquê? Lento Lento Rosa Rosa Ilha Ilha Já 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 Ninguém 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 Ciência Ciência Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades A fumaça A fumaça Acreditam Acreditam Importam 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 Nascermos 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 Desperdício 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 Acontecer 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 Noite 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 Mudança 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 Estude 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 Selvagem 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 Atividade 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 Pipa 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 Importa 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 Nascermos Nascermos Desperdício 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 Acontecer Acontecer Noite Noite Mudança 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 Estude Estude Selvagem 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 Atividade 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 Pipa 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 Parque 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 Sosu 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 Terra 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 Cidade 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 Convite 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 Porcento 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 Velozes 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 Sonolento 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 Febre 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 Venha 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 Parque 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 Sussurro Sussurro Terra 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 Cidade 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 Convite Convite Porcento 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 FEBRE VENHA VENHA MOVER 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 VAI SE VAI SE VAI SE VAI SE ÁRVORA 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 MASCULINO 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 BRILHO BRILHO DO SOL fund BRILHO DO SOL BRILHO DO SOL BRILHO DO SOL VENDER 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 somente 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 imagina 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 estrangeiro 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 Primeiro, choro, 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 mover, mover, baixa Árvore, árvore, masculino, masculino Brilho do sol, brilho do sol Vender Vender Somente Somente Imagina Imagina Estrangeiro Estrangeiro Choro Choro Ampla 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 Acima 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 Ensolarado 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 Cuomo 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 Verifica 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 Saltar 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 Círculo 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 Conjunto 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 Difícil 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 Círculo 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 Chevoso Chevoso Ampla Ampla Acima Acima Ensolarado Ensolarado Como Como Verifica Verifica Saltar Saltar Círculo Conjunto Conjunto Difícil Difícil Chevoso Chevoso Cuidado 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 Para 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 Escorregar 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 Temperatura 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 Uralha 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 Saúde 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Falhou 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 Enigma 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 Bem-vinda 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 Cuidado Cuidado Para Para Escorregar 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 Temperatura 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 Uralha Uralha Saúde 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 Com licença Com licença Falhou Falhou Enigma 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 Bem-vinda 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 Inteligente 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 13 13 13 13 13 13 13 Balz 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 Rabu 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 Cucar 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 Todo 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 Engenheiro 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 Mãe mei 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 brilhant 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 toque 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 inteligente 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 treze treze balde balde rabo rabo colocar colocar todo todo engenheiro engenheiro mei 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 brilhant 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 toque toque retângulo 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 surpreendente 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 Tigela 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 Ouvir 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 Poucos 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 São 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 Bravo 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 Eu 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 Atrás 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 Tor 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 Retângulo Retângulo Surpreendente Surpreendente Tigela Tigela Ouvir Ouvir Poucos Poucos Chão Chão Bravo 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 Eu 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 Atrás Atrás Tor Tor Pinista 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 Em 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 Sopa 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 Mandar 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 Estranho 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 Rocha Flutuador 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 Exemplo 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 Passear 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 Personagem 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 Pinista Pinista Em Em Sopa Sopa Mandar Mandar Estranho Estranho Rocha Rocha Flutuador 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 Exemplo 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 Passear Passear Personagem Personagem Querida 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 esposa 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 dentista 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 descobrir 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 máquina 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 esquerda 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa clássico 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 e i i i i i Querida Querida Aviante Aviante Esposa Esposa Dentista Dentista Descobrir Descobrir Máquina Máquina Esquerda Esquerda Qualquer coisa Qualquer coisa Clássico Clássico I I Volta 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 Rir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Lida 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 Maio 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 Saia 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 Ter 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 Mensagem 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 Enquanto 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 Volta Volta Rir Rir Por sorte Por sorte Lida Lida Meio Meio Sem Sem Frente Frente Ter Ter Mensagem Mensagem Enquanto Enquanto Especial 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 Poupar 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 Escritório 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 Presa 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 Estrada 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 Presidente 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 Presidentes Linha 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 Blitz 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 Ocultar 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 Especial Especial Poupar Poupar Escritório Escritório Facto 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 Pressa Pressa Estrada Estrada Presidente Presidente Linha Linha Blitz 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 Ocultar 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 Ocultar